Graças e paz irmãos, boa noite, aqui é o pastor Anderson da igreja Ouvir e Crer de Paranatinga. Eu quero trazer algo de Deus para vocês, algo que Deus tem falado comigo, tem ministrado no meu coração. E nesses dias de dificuldade, de muitas coisas que tem acontecido, eu tenho, a igreja tem tirado um tempo, eu tenho tirado um tempo maior em oração, maior em casa com a família. E Deus tem separado algo no coração, no meu coração para a igreja. Então a igreja aqui, Ouvir e Crer, a gente vai celebrar a ceia agora no próximo domingo. Vai ser a partir das sete horas, a igreja vai estar aberta para os membros, para os irmãos, vim ceiar conosco. Amém? E a gente está tendo reunião de oração, ou culto de oração. Irmãos, não perca o nosso culto de oração. Nós estamos fazendo de segunda a sexta-feira, a partir das dezesseis horas, das seis às sete da noite. Irmãos, está sendo bênção. Tem algumas pessoas que tem vindo aqui no templo, tem vindo aqui na igreja, orar, buscar de Deus. E Deus tem falado no nosso meio. Amém? Eu venho aqui para falar um pouco sobre Elias. Vamos ler lá em 1ª Reis, capítulo 17. Então Elias, o desbita dos moradores de Giliarde, disse a Cabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano, nem orvalho, nem chuva, haverá senão segunda a minha palavra. Vamos parar por aqui, irmãos. Amém? O relato de Elias, eu tenho estudado nesses dias e tenho falado no meu coração. Porque vocês conhecem a Palavra de Deus, vocês sabem da história do que Elias tem falado aqui em Reis. Que quando ele foi, isso foi uma das coisas que falou comigo, irmãos. Perante cuja face estou. Nesses dias, eu tenho procurado estar na presença de Deus. Eu tenho procurado estar no centro da vontade de Deus. E eu creio que vocês, meus irmãos, vocês que estão nos assistindo hoje, têm procurado estar no centro da vontade de Deus. Elias aqui, vou falar rapidamente, porque tem outras coisas que eu preciso falar para vocês. Que Elias, nessa história, nesse relato de Elias, ele foi perante a Cabe, o rei, e falou que não haveria chuva. Ele houve um confronto, porque ele chegou diante do rei e falou, ó, não vai haver chuva mais, não vai haver orvalho, vai cessar. Porque eu estou na face, eu estou na face, mediante a minha palavra. Aquilo que eu tenho te dito, não vai chover. Vocês conhecem a história, eu conheço a história. Aí ele foi, no capítulo 2, Deus fala com ele, tira ele daquele lugar, e vai, leva ele para um riacho. Chegando lá, Deus sustenta ele, Deus dá alimento para ele, Deus dá pão, Deus dá carne e a água do riacho. Então ele estava suprido, ele estava na condição, na presença, ou na situação que Deus ordenou. Elias foi um homem que, toda a história, todo o relato dele, na Bíblia, houve confronto. Ele foi um homem que confrontou as dificuldades, ele confrontou tudo aquilo que era contrário ao que Deus tinha falado, tudo aquilo que era contrário ao que Deus tinha feito na vida do povo de Israel. E ele foi um homem, ele foi um profeta que confrontou tudo isso. Isso aconteceu, Deus cuidou, Deus zelou, Deus tratou dele. Deus falou, nesses dias, irmãos, tem tratado de mim. Tem nos enchido de uma graça sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Apesar de toda a circunstância dessa terra que o Brasil está vivendo, que o nosso estado está vivendo, que o nosso município está vivendo, Deus tem cuidado dos seus filhos de uma maneira sobrenatural de Deus. Ele profetizou que não haveria chuva. Deus foi lá e zelou, deu pão, deu carne, deu água sobre a vida dele. E Deus tem feito isso na minha vida, na vida da igreja. Deus tem feito isso nos nossos dias. Deus tem feito isso tudo para nós. E muitas vezes, no Aleno, o capítulo 17, mais embaixo, fala da viúva. Que quando Deus ouve uma palavra do profeta, que ia cessar a chuva, cessar a água. Então aquele riacho secou, diminuiu a água e secou. Deus mandou que ele fosse até a viúva. Vamos ler lá. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai a seré. Desse dom, e habita ali, eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva, que te sustentará. Deus estava cuidando da vontade de Deus. Hoje, irmãos, o que eu tenho para você? O que eu tenho para falar para você? O que Deus tem falado do meu coração para eu e para você? Nós nos colocarmos no centro, no centro da vontade de Deus. Nós necessitamos da vontade de Deus, para que se cumpra a promessa dEle na minha vida e na sua vida. Porque Deus ouve o sobrenatural. Você orou, eu orei. A gente está buscando Deus. A gente está consagrando. Você está consagrando, está lutando, está trabalhando. E toda a vida é o contrário. Mas eu tenho nessa noite para te dizer. A vontade de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Deus vai cumprir. Quando Ele secou a água do riacho, que levou Ele para ser cuidado pela viúva. O que a viúva falou? Ele chegou na cidade. Se você continuar lendo a história, no versículo abaixo, no 8. Ele chegou lá e ela falou, não. Eu não tenho nada. Eu estou aqui catando dois gravetos. Ou eu tenho uma lenha para fazer um pão para mim, para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Mas quando a palavra de Deus, quando você e eu estamos no centro da vontade do Pai. Ele vai fazer a sua botija não secar. O seu azeite não vai acabar. A sua farinha não vai acabar. Até que venha a chuva. Então essa palavra, nessa noite, se você ler lá o 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, a palavra que eu tenho hoje para você que está nos assistindo. A palavra que eu tenho hoje de Deus na sua vida. Que o seu azeite não vai acabar. E a sua farinha não vai acabar. Porque está escrito na palavra de Deus. Ele nos separou. Ele escreveu a nossa história com sangue. Está escrito. Porque Ele nos separou para sermos um adorador. Para sermos servos. Neste lugar ou nessa terra. Para ser vi de adorador. Eu e você, nós somos adoradores. Nós entendemos o que Deus tem na minha vida. O que Deus tem na sua vida. Então, a farinha não vai secar. A farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. Porque a palavra de Deus fala que Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. Mediante a nossa fé. Não por merecimento. Mas por graça. Não por aquilo que eu faço. Ou por aquilo que você faz. Mas pela graça do Senhor. Pela graça de Deus. Quando eu me coloco na presença de Deus. Todos os dias, irmãos. Eu tenho separado um tempo para falar com Deus. Todos os dias. A igreja está de portas abertas. Todos os dias. A igreja está de portas abertas. Com o horário para você vir falar com Deus. E buscar de Deus. Deus tem tratado na minha vida. Do sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido nesses últimos dias. Apesar de tudo aquilo que tem acontecido. Igual eu falei no começo. Tudo aquilo que tem acontecido no país. No estado. No meu município. No seu município. Mas Deus tem cuidado do povo que tem sido fiel. Deus tem cuidado do povo que tem sido fiel. Porque, irmãos. Tem acontecido algo sobrenatural na minha vida. Tem acontecido algo sobrenatural no meu trabalho. Na minha empresa. Tem acontecido algo sobrenatural na minha família. Olha. Irmão. Nós aproveitamos o acontecimento. Nós aproveitamos isso que aconteceu. Para quê? Para nos render aos pés do Senhor. Para entregar a nossa vida ao Senhor. Para falar que nós estamos aqui. Sim. Nós vamos se cuidar. Vamos. Porque nós estamos nessa terra. Nós devemos se cuidar. Nós devemos ter cuidado. Vamos servir a ser. O critério que é para ser feito. Gel. Máscara. Luva. Nós vamos fazer tudo certinho, irmãos. Nós vamos se cuidar, sim. Mas nós cremos num Deus que é sobrenatural sobre as nossas vidas. E Ele tem suprido. Ele tem suprido a nossa necessidade. Ele tem suprido a minha empresa. Ele tem suprido a minha casa. Ele tem suprido a igreja do Senhor. Eu creio nisso, irmãos. E eu tenho... Isso está vivo dentro de mim. Isso está ardendo aqui dentro do meu coração. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho buscado. E eu sei o que está escrito na palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem o sobrenatural do Senhor sobre mim e sobre você. A palavra de Deus fala que... Ele ficou lá, sim. Ele comeu. Ela foi lá, fez o bolo, fez o pão, entregou para ele, deu o alimento. Ele comeu. Ela voltou lá, fez para ela e para o filho. E a casa dela houve suprimento. O que aconteceu naquele lugar? O filho dela se adoeceu e morreu. Muitas vezes eu e você estamos vendo a nossa morte espiritual. Estamos vendo a circunstância do mundo. E não estamos entendendo, não estamos compreendendo. Ou estamos com as vistas estampadas. Que Deus tem para mim e para você. Eu não canso de falar isso, irmãos. Porque eu tenho vivido o sobrenatural do Senhor. E quando aquela criança morreu, ela foi lá e falou para o profeta o que ela tinha feito. O que ela tinha feito para que isso acontecesse. O profeta foi até Deus. Pegou essa criança, levou no quarto de cima. E buscou de Deus. E voltou com o filho dela vivo. Aí se você ler lá no final do capítulo. Então a mulher disse. Lá no 24, irmãos. Então a mulher disse a Elias. Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus. E que a palavra do Senhor, a tua boca, é verdadeira. Muitas vezes Deus tem feito tudo por mim e por você. Deus tem cuidado. Deus tem zelado. Deus tem cuidado da tua casa. Tem cuidado da minha casa. Tem cuidado dos meus filhos. Tem cuidado da igreja. Ela ia morrer. Porque se o profeta não fosse lá e falasse, desse uma palavra de Deus sobre a vida dela. Ela ia morrer de fome. E na primeira circunstância. Na primeira obstáculo que ela percebeu. Que foi o filho dela que adoeceu e morreu. Ela julgou. Eu julgo. Você julga. Muitas vezes eu e você no primeiro obstáculo que acontece. Talvez você está para subir. Vamos falar assim, irmãos. Uma palavra bem clara. Você vai subir de patamar. Vamos falar algo bem... Assim, você hoje anda de fusca e vai andar de caminhonete. Você está ali andando de fusca e vai passar por uma caminhonete. Mas nessa transição, nessa passagem de um carro para o outro. Você desvia a tua fé. Irmãos, a promessa de Deus está na minha vida e está na sua vida. Deus, quando você ora, quando você ora, quando você pede para Deus algo... Ele já acontece. É natural. Mas é assim, ó. É instantâneo. Aí, o que acontece? O meu tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui lutando. Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso. Eu estou aqui. Senhor, me abençoa. Abre as portas. Abre a janela. Senhor, derrama a bênção. Senhor, derrama o óleo. Senhor, derrama fogo. Senhor, faz isso. Faz aquilo. E a hora que Deus fala, ó. Vai lá. Vai lá. Abençoa Ele. Derrama fogo. Derrama o óleo. Faz acontecer o sobrenatural de Deus. Abre a janela. Derrama a bênção. Derrama a prosperidade. Derrama a cura. Nós desistimos da caminhada. Nós largamos um pouquinho daquilo que nós fizemos. Aí o meu deserto, o seu deserto fica maior. O meu deserto, o seu deserto não termina. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para viver no deserto. O deserto é um lugar de passagem. É um lugar de aprendizado. É um lugar que nós passamos e aprendemos a confiar em Deus. Nós passamos e aprendemos a ser servo de Deus. A entender que nós necessitamos de estar no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos vencendo o nosso deserto, nós voltamos para o início, porque pecamos, porque tiramos o nosso foco. Mudamos de pensamento. Irmãos, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você ora e pede para Deus, porque ele pode acontecer na sua vida. E eu e você tem vezes que estamos tão necessitamos de algo, necessitamos de azeite, de farinha, porque nós vamos morrer de fome. Porque nós vamos morrer se não haver um milagre de Deus na nossa vida, nós vamos morrer. E oramos por várias coisas e não firmamos naquilo que a gente quer. Quando você começa uma empresa, quando você começa um trabalho, acontece o que? Há um tempo de transição, há um tempo para você aprender, há um tempo para você entender como que funciona aquele negócio. E quando você está vencendo aquele tempo, para você ficar um expert, para você entender do produto que você faz, ou do produto que você vende, ou daquilo que você trabalha, você desiste e muda de emprego. O que acontece, irmãos? Vai voltar a estracazero ganhando pouco, até você aprender novamente. Pastor, mas você está falando de coisa natural sim, irmãos. Estou falando sim de coisas naturais. Mas eu creio no sobrenatural de Deus. Então, irmãos, quando a gente se prostrar para orar, tenha firmeza naquilo que você quer, tenha convicção de onde você está em Deus, e de onde você quer chegar em Deus, tenha convicção do que você necessita de Deus, do que você quer fazer para Deus, para a obra dEle. Eu sempre falo isso na maioria das coisas que eu vou ministrar, que eu vou falar, que eu vou pregar, ou que eu converso com o irmão. Eu falo para ele que eu sou o improvável. Eu sou a pessoa mais improvável. Eu sou cheio de falha, eu tenho defeito. Eu reconheci o meu defeito. Eu reconheço meus defeitos. E eu estou lutando para mudar. E estou ficando no local, na brecha, ou na posição que Deus me determinou a ficar. Então, não tem como não ser abençoado, irmãos. Não existe forma de não ser abençoado. Eu quero que vocês entendam que, quando você se coloca na presença de Deus, o teu azeite não vai acabar, e nem a tua farinha vai acabar. Você não vai morrer de fome. Aquela viúva não morreu de fome. Porque Deus estava com ela. Porque Deus falou, através do profeta, e muitas das vezes você ouve o que o profeta fala, você ouve o que Deus está falando no teu coração, que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Mas desiste da caminhada, no meio do caminho. E daí quer culpar a Deus. Nós temos que entender que Deus está aqui para nos abençoar. E a promessa dEle está escrita na palavra. E eu me torno tudo isso que está escrito na palavra dEle. Porque eu entendi, irmãos, alguns anos agora, para cá, eu passei a entender o que Deus quer da minha vida no reino. O que Deus tem para mim no reino. A minha prioridade hoje, irmãos, não é empresa, não é nada. A minha prioridade hoje é o reino dEle. Hoje eu trabalho, faço as coisas, mas a minha prioridade, eu largo tudo, pode estar onde estiver, para poder estar na casa dEle. Para poder estar aqui, ah, pastor, mas você está falando do templo, da igreja. Sim, irmãos, estou falando do templo, da igreja. Porque aqui eu tenho comunhão, aqui eu tenho recebido de Deus sobre a minha vida. E Deus tem falado na minha família, Deus tem falado na igreja. Deus tem dado uma palavra profética nesse lugar. Todos os cultos, independente de qual pastor está pregando aqui, Deus tem revelado algo profético. Deus tem profetizado sobre essa cidade. Deus tem falado algo no coração dos profetas. E os profetas têm clamado, têm orado, têm buscado de Deus, para que isso aconteça no nosso meio. Irmãos, não fique fora do rio do Senhor. Humildade, Deus tem falado muito no meu coração sobre humildade. Porque nós necessitamos de ser humilde na presença dEle. Para que Ele venha e nos encha da Tua glória, da Tua graça. Porque quando eu chego na presença do meu Deus, do meu Pai, eu me rasgo, eu esqueço de tudo e de todos. Quando eu chego na casa dEle, quando nós estamos cultuando ao Senhor, eu chego aqui, levanto as minhas mãos e adoro a Ele, porque eu estou aqui é para isso, é para adorar. E quando eu entendi, que eu necessitava de adorar ao Senhor, e me colocar, a igreja, colocar o reino de Deus, colocar a minha vida em primeiro lugar no reino, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, Deus tem feito as coisas acontecerem, mesmo na dificuldade, quando eu acho que essa semana não vai ter nada, quando eu acho que essa semana não vou conseguir vencer ela, Deus vem e abre a janela, e a prosperidade do Senhor é sobre a minha vida. Deus tem falado no meu coração, Deus tem falado que nesses dias, era para me adorar, 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 é para você adorar ao Senhor. Pastor, mas tem, tem corona, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo irmãos, tem, igual eu falei ali atrás, vamos se cuidar, vamos fazer o que é necessário, mas nós estamos nesse mundo, mas nós não somos nesse mundo, nós não andamos segundo as circunstâncias desse mundo, nós andamos por fé. Deus tem que ser feliz, e eu louvo ao Senhor, pela vida de cada um, cada um dos meus irmãos, eu louvo ao Senhor, eu tenho orado por vocês, eu tenho buscado de Deus sobre a vida de vocês, e eu sei que Deus vai falar a cada um. Irmãos, não esqueça das reuniões, o melhor culto dessa igreja, do Ministério Ouvido e Crer, de Paranatinga, é os cultos de oração, se vocês estão pensando, é domingo, que isso é bom, é bom, segunda-feira é bom, é bom, é ótimo, é excelente, Deus tem falado nesses cultos, mas no culto de oração, Deus tem colocado algo no coração, dos filhos dele, que vai revolucionar, a minha vida e a sua vida, não perca irmãos, não perca os cultos da igreja, a partir da próxima semana, creio eu, que a gente vai começar, a cultuar o Senhor, e se não, se não conseguirmos abrir, não conseguirmos cultuar aqui na igreja, a ceia nós vamos servir, vamos fazer um rodízio, o pessoal vai vir de carro, vai parar na porta, vai estar eu, vai estar o pastor Edgar, pastora Sandra, pastora Meire, nós vamos levar lá, vamos orar, vamos abençoar, vamos levar lá no carro, vai ser tudo bem certinho, luva, máscara, vocês vão ver, tudo bem organizadinho, vai ser algo para abençoar a vida de vocês, para você ter comunhão com o reino, ah pastor, isso é necessário? Sim, é necessário irmãos, nós estamos, quase dois meses, sem cultuar o Senhor no tempo, e nós precisamos ter comunhão com o nosso irmão, amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe tudo aquilo que você, por a ponta dos teus pés, vai ser próspero, tudo aquilo que você colocar a mão, vai ser próspero, no nome de Jesus, graça e paz. ,